Dicas CDs, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Beleza, porrozão, pancada louca, no Estúdio Pro Music. Chacaiou, cabecinha! Olha que são três coisas que a gente gosta, gado e mulher, festa na roça. Olha que são três coisas que a gente gosta, gado e mulher, festa na roça. Onde nós chega a mulherada e encosta, porque o sistema é bruto, nós chama na espora. Onde nós chega a mulherada e encosta, porque o sistema é bruto, nós chama na espora. O nosso lazer é compregado, gasta dinheiro no bar e da cidade. O nosso lazer é compregado, gasta dinheiro no bar e da cidade. Festa na roça, o clima é diferente, o povo brinca alegre e contente. Festa na roça, o clima é diferente, o povo brinca alegre e contente. Chama no piseiro, deixa o pau quebrar e a poeira levantar. Vou falar coisa melhor no mundo, amanhecer no piseiro e gastando todo. Fala que são três coisas que a gente gosta, gado e mulher, festa na roça. Fala que são três coisas que a gente gosta, gado e mulher, festa na roça. Fala que são três coisas que a gente gosta, gado e mulher, festa na roça. Fala que são três coisas que a gente gosta, gado e mulher, festa na roça. Onde nós chega a mulherada e encosta, porque o sistema é bruto, nós chama na espora. Onde nós chega a mulherada e encosta, porque o sistema é bruto, nós chama na espora. O nosso lazer é compregado, gasta dinheiro no bar e da cidade. O nosso lazer é compregado, gasta dinheiro no bar e da cidade. Festa na roça, o clima é diferente, o povo brinca alegre e contente. Festa na roça, o clima é diferente, o povo brinca alegre e contente. Chama no piseiro, deixa o pau quebrar e a poeira levantar. Vou te falar, coisa melhor no mundo, amanhecer no piseiro e gatando. Vou te falar, coisa melhor no mundo, amanhecer no piseiro e gatando. Olha que são três coisas que a gente gosta, gado e mulher, festa na roça. Olha que são três coisas que a gente gosta, gado e mulher, festa na roça. Esse sim faz a pessoa E o contato é o 992-47-6165 Esse sim faz a festa E você sem o amor Já não dá pra mim Ficar sem você é tão ruim Sei que a gente brigou Você não perdoou Mas eu preciso tanto de você amor Volta pra casa Vem completar nosso lar Que eu te prometo Que amor não vai faltar Porque eu sempre te amei E sempre vou te amar Porque em seus braços é o meu lugar Porque eu sempre te amei E sempre vou te amar Porque em seus braços é onde eu quero estar E você sem o amor E você sem o amor Já não dá pra mim Porque eu sempre te amei E sempre vou te amar Porque em seus braços é o meu lugar Porque em seus braços é onde eu quero estar É sucesso total E você sem o amor 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 Porque eu sempre te amei Volta pra casa bem completa nosso lar Que eu te prometo que amor não vai faltar Porque eu sempre te amei E sempre vou te amar Porque em seus braços é o meu lugar Porque eu sempre te amei E sempre vou te amar Porque em seus braços é onde eu quero estar Vá na sua cabecinha Vá na sua rosão Pancada louca E sucesso total Estúdio Pro Miosque Mandala doce especial, meu amigo chocolate Obrigado, chocolate Autorismo, meu amigo chocolate Dos teclados Na voz do porrozão Pancada louca Tentei viver sem você Mas aqui dentro de mim Tudo é ruim demais Sem você perdo o juízo A vida perde o sentido Tudo é sem graça demais Não quero mais beber Porque se eu beber vou acabar ligando Se eu acabar ligando eu vou dizer chorando Que eu sou louco por você E que sem você Tudo não é tristeza, tudo é solidão Porque você é a dona no meu coração Porque se eu beber vou acabar ligando Se eu acabar ligando eu vou dizer chorando Que eu sou louco por você E que sem você Tudo não é tristeza, tudo é solidão Porque você é a dona no meu coração Ele só mate forte por você Por você Tentei viver sem você Mas aqui dentro de mim Tudo é ruim demais Sem você perdo o juízo A vida perde o sentido Tudo é sem graça demais Não quero mais beber Porque se eu beber vou acabar ligando Se eu acabar ligando eu vou dizer chorando Eu sou louco por você E que sem você Tudo não é tristeza, tudo é solidão Porque você é a dona no meu coração Ele só mate forte por você Ele só mate forte por você Não quero mais beber Porque se eu beber vou acabar ligando Se eu acabar ligando eu vou dizer chorando Eu sou louco por você E que sem você Tudo não é tristeza, tudo é solidão Porque você é a dona no meu coração Ele só mate forte por você Por você Por você Forrozão, pancada louca Autora do meu amigo chocolate Na voz do porrozão Pancada louca Estúdio Pro Music Porrozão, pancada louca Porrozão, pancada louca Gravando no estúdio Pro Music Arrochou a cabecinha Esse sim faz a festa Oi, temi aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou seu amor, só nasci pra te amar Oi, temi aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou seu amor, só nasci pra te amar Não posso acreditar que você me deixou Estou sozinho aqui, querendo o seu amor Essa solidão no meu peito aqui ficou Não posso aceitar viver sem seu amor Oi, vem aí, é o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Que eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Oi, vem aí, é o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Que eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Oi, vem aí, é o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Que eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Oi, vem aí, é o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Que eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Não posso acreditar que você me deixou Estou sozinho aqui, querendo o seu amor Essa solidão no meu peito aqui ficou Não posso aceitar viver sem seu amor Oi, vem aí, é o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Que eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Oi, vem aí, é o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Que eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Esse sim, faz a festa Corrozão, bancada louca Meu contato é o 992-47-61-65 É sucesso total Gravando no estúdio, promilso Oi, vem aí, vem aí, vem aí O que eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Essa solidão aí E aí, vem aí께서